Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gold Canela. No vídeo de hoje, bora conferir o que aconteceu com a carreira da promessa Ibrahim Afelay, que surgiu no início deste século como uma das grandes promessas holandesas, mas que nos últimos anos vive uma realidade bem diferente do esperado. Confere só! Quando falamos de promessas recentes do futebol, é praticamente impossível não lembrar do meia-atacante Ibrahim Afelay. De família marroquina, este jogador nasceu no dia 2 de abril de 1986 nos Países Baixos, e desde muito pequeno sempre buscou a prática do futebol. Passou pela base do modesto Elin Kleck e com apenas 10 anos, recebeu o convite para continuar sua formação no gigante PSV. Por lá, precisamente em 2004, Afelay faria a sua estreia como jogador profissional, antes mesmo de completar os seus 18 anos. Aos poucos mostrando um futebol bem acima da média, já na temporada 2005-2006, o holandês era uma das peças-chaves do time titular do PSV. E pelas boas atuações, ao final de 2006, recebeu o prêmio Johan Cruyff, dado a melhor revelação do futebol holandês a cada ano. Com tanto prestígio, em março de 2007, o técnico Marco van Basten resolveu dar a Afelay sua primeira oportunidade na seleção principal dos Países Baixos. Já no ano seguinte, o levou para a Eurocopa de 2008. Na oportunidade, atuou em três jogos e começou ali a ganhar reconhecimento internacional. De volta ao PSV, o Meia continuou esbanjando o seu bom futebol. Se tornou um dos capitães da equipe e já atuava em uma posição um pouco mais avançada, próximo ao ataque. Isso influenciou diretamente o seu desempenho, tanto que ao final da temporada 2008-2009, ele havia marcado 13 gols em 34 jogos, seu melhor desempenho de toda a carreira. Após ser convocado para a Copa do Mundo da África do Sul de 2010 e, na ocasião, ajudar a sua seleção a chegar à final da competição, Afelay resolveu mudar a trajetória de sua carreira e afirmou à diretoria do PSV que não teria mais interesse em renovar o seu contrato, que chegaria ao fim na metade de 2011. Isso obrigou o clube holandês a aceitar abrir conversas com vários clubes. E já na janela de inverno europeia, para não perder o jogador de graça, aceitou uma proposta quase simbólica do Barcelona, que na ocasião pagou só 3 milhões de euros para ficar com o atleta. Assim, em janeiro de 2011, Afelay desembarcou no clube catalão para participar do fim da vitoriosa era guardiola. Parecia ser uma boa escolha na carreira do jogador. Ainda com apenas 24 anos, no Barça ele teria uma grande vitrine e ainda poderia ajudar na conquista de grandes títulos. De fato, isso no início aconteceu. Apesar de, na maioria das vezes, ser relacionado para o banco de reservas, o holandês participou de seis jogos no título da Liga dos Campeões da temporada 2010-2011 e de 16 no título espanhol da mesma temporada. Porém, no comecinho da temporada 2011-2012, a carreira de Afelay nunca mais seria a mesma. As difíceis chances no time titular do Barça foram encerradas após o jogador sofrer uma grave lesão no joelho esquerdo, que lhe obrigou a ficar longe dos gramados por quase oito meses. Quando ficou 100%, Afelay, infelizmente, não tinha mais tanto espaço no elenco do clube e, assim, atuou em pouquíssimas partidas. Isso ajudou no surgimento das especulações sobre a sua possível saída do Barcelona, mesmo que tivesse uma multa recisória estipulada em 100 milhões de euros. Com a saída de Pepe Guardiola do Barcelona, em abril de 2012, e a chegada do saudoso Tito Villanova, Afelay foi informado pelo clube que seria negociado. Como não houve compradores, em julho de 2012, logo após ter disputado a Eurocopa daquele ano, foi emprestado para o Schalke 04 da Alemanha. No novo clube, devido a lesões musculares, fez apenas 15 partidas e, já em julho de 2013, foi devolvido ao Barcelona. Em seu retorno, apesar de todo o esforço, o jogador fez mais uma temporada sem brilho, atrapalhada também por outra cirurgia, agora na perna direita. E, desta forma, em agosto de 2014, os dirigentes do clube catalão resolveram emprestá-lo mais uma vez. O clube em questão foi o Olympiacos da Grécia. No futebol grego, Afelay parecia estar reencontrando o seu bom futebol. Além de ter sido campeão do Campeonato Grego e da Copa da Grécia, atuou em 29 jogos, maior sequência desde a época do PSV, além de ter marcado 6 gols. Porém, mesmo com esse início de sucesso, Afelay e Olympiacos não chegaram a um acordo para sua permanência por lá. E assim, já em julho de 2015, o jogador voltou para o Barcelona para cumprir o seu último mês de contrato. Dias depois do seu retorno, o meia-atacante foi liberado pelo clube catalão e acabou assinando com o Stoke City, da Inglaterra, para tentar um recomeço na carreira. Pela primeira vez no futebol da Terra da Rainha, o holandês ficou 3 anos e meio ligado ao clube inglês. Mas viveu boa parte deste período no departamento médico. Em março de 2016, sofreu uma grave lesão que o deixou afastado dos gramados por 8 meses. Depois, em março de 2017, ou seja, um ano depois, foi obrigado a passar por mais uma cirurgia no joelho e ficou afastado do futebol por mais 5 meses. Nesta altura, o jogador também já havia perdido seu espaço na seleção do seu país. Sua última convocação por lá foi em março de 2016, ou seja, justamente um pouco antes da sua primeira grave lesão na Inglaterra. Sem conseguir recuperar o seu bom futebol, e já com o Stoke disputando a segunda divisão inglesa, em janeiro de 2019, clube e jogador chegaram a um consenso, e o contrato entre as duas partes foi rescindido. Desta forma, já com 33 anos, a Felay, pela primeira vez em sua carreira, ficou sem um clube para jogar. Ainda sonhando em pelo menos ter um restante de carreira longe das lesões, em julho de 2019, o holandês resolveu que era hora de voltar ao seu país, e acertou com seu antigo clube, o PSV. Assinando um contrato de um ano, a Felay chegou ainda cercado de expectativas, pois lá nos Países Baixos, todos haviam visto de perto o seu talento. Todavia, infelizmente, o jogador não conseguiu corresponder, e desde o seu retorno, atuou em apenas seis partidas, a maioria saindo do banco de reservas. Sua situação estava tão complicada, que no começo deste ano, chegou a ser colocado para treinar com o time sub-23 do PSV. Com o contrato chegando ao fim agora, no próximo mês de julho, e com esta paralisação do futebol mundial devido ao coronavírus, o PSV ainda não tomou uma decisão sobre o futuro do jogador. Um momento complicado para essa ex-promessa do futebol, que hoje, aos 34 anos, ainda não sabe se será capaz de provar que ainda tem condições de jogar em alto nível. Que tal uma caneca personalizada de um time alternativo? Corre lá no Instagram do nosso parceiro, arroba Canecas de Times, e faça o seu pedido. Ah, e se você gostou do vídeo, não se esqueça, se inscreva no Gol de Canela. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho